Aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês aqui. O JC e os discípulos usavam moedas judaicas ou romanas? Do lado esquerdo aqui é um shekel, do lado direito o denário. Então o JC usava o quê? Shekel ou denário? Fala para a gente aí, pessoal. Vou anotando, hein? Por enquanto, tudo aqui, tudo está ligado à Roma. Todas as perguntas que a gente fez aqui até agora, primo, vai para a Roma. O pessoal citou até as catacumbas da Flávia Domitio. O pessoal está afiado, viu? É isso aí. Denário, isso mesmo, denário. Até aí alguém vai falar assim, mas é qual o problema de JC, tá? É o que eu já ouvi, tá? Qual o problema de JC usar? Porque tem até um historiador que falou assim, que eles poderiam usar um denário fora do templo, na área dos gentios, eles poderiam usar um denário para trocar ali. Eu vou mostrar agora para vocês um texto aqui, para vocês entenderem qual é o problema de JC e os discípulos andarem com um denário e uma moeda romana, tá? Prestem atenção que eu vou trazer aqui para vocês, ó. Tá? Bom, então, está aqui, né? Então, veja que Marcos vai dizer assim, ó. Por que me tentais? Traga-me um denário para que eu possa ver. E eles trouxeram. E ele lhes disse, de quem é essa imagem na inscrição? E eles responderam, César. César. A imagem de César. Olha o que que Guerra dos Judeus vai dizer aqui o nosso amiguinho Josefinho, ó. Agora Pilatos, que foi enviado como procurador para a Judéia, por Tibério, enviou à noite aquelas imagens de César, que são chamadas alferes, em Jerusalém, tá? Que eram as bandeiras, né? Isso provocou um grande tumulto entre os judeus quando era dia, pois aqueles que estavam perto deles ficaram surpresos ao vê-los, como indicações de que suas leis, suas leis, as leis judaicas, foram pisadas, pois essas leis não permitem que nenhum tipo de imagem seja trazida para a cidade. Pronto. Só isso aqui, para mim, já resolvia, tá? Só isso aqui dá para vocês entenderem qual o problema de Jesus andar com o denário. Porque você tem imagem, os denários tinham imagens de imperador e de deus, tá? Deuses. E aqui ele vai dizer o seguinte, ó, no texto de baixo, aqui no livro 2, ó. Oferecemos sacrifícios duas vezes por dia por César. Aqui eles queriam criar um tumulto e morrer por causa disso, tá? E aí eles vão falar lá, ó. Oferecemos sacrifícios duas vezes por dia por César e pelo povo romano, mas que se ele colocasse as imagens entre eles, ele deve primeiro sacrificar toda a nação judaica, e que eles estavam prontos para se expor juntamente com seus filhos e esposas, para serem mortos. Então, veja aqui, uma imagem de César, uma bandeira causou isso. JC é condenário com a imagem de César, primo. Então, quando eu ouço um historiador, tá? Que tem um diploma chegar para mim e falar que não tem nenhum problema, que no templo não podia, mas ali na área do gentil, eles podiam tranquilamente. Pelo jeito, ele não leu Guerra dos Judeus, primo, esse historiador. Então, veja que eles tinham problema com questão de imagem, tá? Então, era impossível o JC andar com essas moedas, não interessa se ele estava no templo, fora do templo, andando na Galileia. Os judeus, eles não andavam com denário. Eles tinham a moeda deles, que era Shekel. Então, eles não tinham na bolsinha, no bolso deles, denários. Então, essa passagem é falsa. Então, quando a gente sabe que as passagens são falsas, você tem que entender o que o autor está tentando dizer para nós, leitor. É esse tipo de análise que eu e o Scania fazemos. A gente vai entender qual é o contexto que estava sendo escrito esse livro e o que está envolvido em questão de leis, o que os romanos tinham a dizer sobre isso. Então, é isso. A nossa pesquisa envolve isso, tá, pessoal? Então, eu vou trazer para vocês a questão, futuramente, dos anacronismos e eu vou explicar para vocês o porquê que ele está dizendo essa moeda, o porquê que ele está dizendo que a imagem é de César. Eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem a piada sátira que o autor está fazendo. Então, quem está escrevendo isso, está depois de 70, então, ele tem uma equipe ali numa mesa, eles estão com a moeda na mão e estão rindo um à cara do outro e escrevendo esse trecho. E eu vou mostrar para vocês qual é essa moeda e qual é a piada do autor, tá? Então, aguardem os anacronismos, tá? Não é que não tinha denário lá, não é isso que eu estou falando, pessoal. Porque vinham pessoas de tudo que era lugar do mundo. Então, os romanos, por exemplo, eles frequentavam o templo, os gregos, então eles vinham com as suas moedas. Aí tinha os cambistas, esses cambistas faziam a troca. Então, esses caras poderiam andar com isso. Os sacerdotes do templo também, porque essas moedas iam para o templo e depois parte disso era enviado para o governador ali. Então, não é que não tinham, eles não podiam mexer. Quem poderia mexer com isso eram os sacerdotes e os cambistas. Mas o povo comum não andava com denário. Por quê? Porque tinha imagem de imperador e eles eram proibidos pela lei deles. Então, é isso que vocês têm que entender. Não estou dizendo que não tinha, não rodava moedas ali denário. Rodava, mas nesse sentido. Vinha dos estrangeiros, um romano chegava lá, ele precisava trocar essa moeda. Então, ele chegava lá no cambista, mas pescador, imagine pescador com denário na mão. Isso você só vai achar nos evangelhos. Não tinha nem utilidade, né, Francis? Porque assim, imagina se eu tenho uma moeda na minha mão. Ele não poderia comprar, por exemplo, ele ia comprar uma cerveja, um binho no bar e não poderia usar. Ninguém ia aceitar, entendeu? Ninguém ia aceitar. Então, por que ele ia usar? Imagina, eu estou com o denário na mão, e eu vou numa loja que não aceita. Tipo assim, por que eu vou fazer com o denário? Entendeu? Exatamente. Imagina o JC, ele vai no bar encher a cara ou pagar as prostitutas lá com um denário. Ela não vai aceitar. Tem que ser chequel. Aí, imagina, ele vai ter que ir lá no cambista trocar para poder ir lá para... Você entendeu, pessoal? Então, é impossível. Aí, eu vou explicar, quando a gente for trazer aqui o tema de anacronismo, eu vou explicar essa cena para vocês, porque a gente já descobriu o significado dessa passagem, tá? Agora, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês anotarem no caderninho. Os primeiros símbolos do cristianismo eram judeu ou romano. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui do lado direito, do peixinho, aqui, segurando isso aqui, isso aqui está lá nas catacumbas da Domitila. Para quem não assistiu, eu recomendo que vocês assistam as lives sobre os símbolos cristãos que nós fizemos. E eu mostro o significado dessa imagem aqui. Então, quem não assistiu ainda, assistam, porque é muito legal. Porque tem um significado, isso aqui significa Titus Flavius, essa imagem que tem aqui. Essa cruz com esse círculo. Então, eu recomendo para quem está chegando agora, não assistiu os vídeos, existe uma playlist onde nós falamos sobre as simbologias, os símbolos. A vestimenta de batalha espiritual dos cristãos eram judaica ou romana? Os judeus aqui, ó. A espadinha, a cetrinha ali que mataram o gigante. Do lado, temos um romano aqui, ó. Vamos ver aqui que o Paulinho fala aqui em Efésios 6, ó. Vista toda a armadura. Eu só peguei um trecho aqui, tá? Porque ele vai falando sobre o calçado, sobre a espada, tá? Então, eu só trouxe um trechinho aqui, ó. Vista toda a armadura de Deus para que você possa resistir às artimanhas do diabo. Pois lutamos não contra a carne e sangue, mas contra principados, poderes, contra os governantes das trevas desse mundo, contra a iniquidade espiritual em lugares altos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao mal, tendo feito para permanecer. Em Romanos vai dizer o seguinte, ó. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos da armadura, da luz. Então, não importa aqui se ele está levando isso para um contexto espiritual ou não. É isso aqui que ele descreve, ó. O soldado de Cristo é assim, ó. Capacete da salvação, a galha. Você tem a espada, que é o agládios, né? Que é a espada de dois gumes. A sandália da paz, que é a caliga, tá? Então, quando fala lá de Jesus, não sou digno de desatar as cordas, né? Então, quem usava esse tipo de sandália com cordas, assim, ó, eram os soldados romanos, tá? Aí você tem a coraça, né? O cinturão. Olha só o cinturão aqui, ó. Carregava. Então, essas palavras aqui que ele vai usando, tá? E aí você tem o escudo da fé. Então, essa aqui é a descrição. Não é esse carinha que tá aqui, né? Aí vou perguntar agora pra vocês. JC era filho de Deus ou de Jaco? Essa pergunta é bem importante. Fala aí, pessoal. Responda aí pra gente. Então, vamos lá, ó. Vou trazer pra vocês um texto aqui, ó. Não, é do capeta. Olha só. O que João 8, 44 vai dizer, pessoal. JC falando com o pessoal que tava lá, ó. Vós sois de quem? Olha, pessoal, o que ele tá dizendo aqui. Vós sois de quem? Do diabo. Vosso pai. E farei... Vosso pai. E fareis as concupiscências de vosso pai. Ele foi o que? Homicida. Desde o princípio e não permaneceu na verdade. Porque não há verdade nele. Quando profere o que? Mentira. Fala do que é seu. Porque é mentiroso e pai da mentira. E porque vos digo a verdade, não credes em mim? Ou seja, o que JC tá dizendo aqui, ele não é filho do Javé. O pai dele é outro. O pai dele é outro. Olha só o que eu trouxe agora pra vocês, tá? Então, eu trouxe pra vocês aqui uma fonte... Uma fonte interna. Tá? Eu mostrei ali o próprio JC dizendo, ó. Vocês são filho do Tinhoso. O meu pai não é esse cara aí, tá? Inclusive... Inclusive o diabo, quando vai tentar Jesus no deserto, leva ele pra onde? Pra cima da casa dele. O templo de Jerusalém. Muito bom, primo. Muito bom. Agora, pra ficar legal, eu fiz uma pesquisa. Eu vou trazer pra vocês aqui quem é o Javé, quem é Saturno. Quem é Javé. Presta atenção que eu trouxe aqui, ó. Cássio Dio, no século III, a lei vai dizer o seguinte, ó. Assim, Jerusalém foi destruída no mesmo dia de Saturno, o dia em que até agora os judeus mais reverenciavam. Ou seja, qual é o dia que os judeus reverenciavam? O sábado. Por quê? Porque o sábado é sagrado e foi colocado nas leis, né? Nos dez mandamentos lá, é o sábado. Então ele tá dizendo aqui que Tito destruiu Jerusalém no dia de Saturno, ou seja, no sábado. E aí, Tito, em histórias, veio o seguinte, ó. Dizem que os judeus eram originalmente exilados na ilha de Creta, que se estabeleceram nas partes mais longínquas da Líbia, no momento em que Saturno foi deposto, expulso por Júpiter. Ou seja, Saturno, que eles estão falando aqui, é o deus deles. Então é por isso que eles guardam o sábado. Porque o sábado era reverenciado. Então, por que que o domingo virou o dia dos cristãos? Porque é o dia do deus sol. Eu vou explicar isso mais pra frente, tá? O que mais que eu trouxe aqui, ó? Ó, a taça vai dizer o seguinte, ó. Outros dizem que isso é feito em homenagem a Saturno. Seus elementos primitivos de sua religião foram dadas pelos ideanos, que, segundo a tradição, foram expulsos com Saturno e se tornaram os fundadores da raça... Fala pra mim, primo. judaica. Então, veja, eles expulsaram, tá? Então, eles fazem homenagem a Saturno e eles foram expulsos com Saturno, ou seja, com o deus deles foram expulsos de lá. Tá se referindo lá o Egito, lá, né? E se tornaram fundadores da raça judaica. Então, ou seja, a autora que tá, tá dizendo que o deus dos judeus é Saturno. E nosso amigo Plutarco vai dizer o seguinte, ó. Ou é porque esse mês foi consagrado a Saturno pelos romanos. E eles consideram Saturno como um deus o quê, primo? Saturno é um deus o quê? Saturno é um deus infernal ou celestial? Ah, sim, infernal, né? Vocês entenderam, pessoal? Então, quando o JC tá dizendo que eles são filhos do diabo e eles tão dizendo que que é Saturno, Plutarco tá dizendo que Saturno é um deus infernal, ou seja, do inferno, ou seja, o capiroto. Ou será que, então, o maior festival saturnal está marcado? Vocês entenderam? Então, quando o JC tá dizendo que o pai deles é o pai da mentira, não é o pai dele, então ele tá dizendo que o pai deles, dos judeus, é Saturno. Javé é um deus Saturno. Então, mais uma questão pra vocês anotarem, tá? Então, veja que o pai de JC não é o deus judeu, é outro. Mas o JC sempre deixou isso claro, né? Os cristãos é que acham que é. Ele sempre deixou claro. O pai de vocês é o diabo. Só que os cristãos, eles acham que o JC tava falando só com os sacerdotes. Não, 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 não. Vamos ver aqui agora, vou trazer pra vocês aqui, a hierarquia da religião cristã. Então, veja aqui que o Didaqui aqui vai dizer pra gente. Didaqui é escrito ali depois de 80, tá? Ó, escolhei-vos, pois, bispos e diáconos dignos do Senhor, homens dóceis, desprendidos. Ó, então, Didaqui tá dizendo que essa é a hierarquia. Então, você tinha bispo, diáconos, tinha presbíteros também, né? E aqui, ó, Clemente também vai dizer, ó. Eles designam suas premícias quando os provam pelo Espírito como bispos e diáconos. Então, tanto Didaqui e Clemente estão dizendo que existe essa é a hierarquia, tá? Bispos e diáconos. Olha o que que Justino, Marte, vai dizer aqui, ó, na primeira, desculpa, ó. Quando o presidente, isso aqui durante o culto que eles faziam, ó. Quando o presidente termina as orações e ação de graças, todo o povo presente aclama dizendo amém. Amém em braico significa assim seja. Veja aqui. Eles rezam aqui em latim ou grego, tá? Porque eles falam, ó, ele significa seja, ó. Entendeu? Eles não rezavam em hebraico, aramaico. Veja que ele tá traduzindo, ó. Amém em hebraico significa assim seja. Ou seja, eles não rezavam. Ou seja, vocês não tinham judeus ali reunidos, primo. Tá entendendo? É isso que ele tá dizendo aqui. Esses cultos dos primeiros cristãos não eram judaicos. Porque era em latim. Então, você não tinha judeus. Vocês entendem, pessoal? Aí, ó. Depois que o presidente... Presta atenção aqui nessa palavra. Presidente. Deu ação de graças e todo o povo clamou. Os que entre nós se chamam ministros ou diáconos dão a cada um dos presentes parte do pão e vinho e água sobre os quais se pronunciou a ação de graças e os levam aos ausentes. Prestem atenção nessas duas palavras aqui que eu vou trazer uma coisa pra vocês, ó. Presidente e essa questão aqui do pão, vinho, água, tá? Que é a questão da Eucaristia. Tá? Então, vocês atentaram aqui que existe essa hierarquia, né? Presidente, diácono, presbítero, ministro. Então, vamos aqui pra frente, ó. Olha só o que Cícero vai dizer aqui da hierarquia da religião romana. Olha o que ele diz aqui, ó, pessoal. Presta atenção. O que se segue, no entanto, pertence não apenas à religião, mas também ao Estado do Estado. Ou seja, religião e Estado. De modo que, sem aqueles que presidem os ritos sagrados, a religião privada não pode fazer o suficiente. Pois ele sustenta que a república, por conselho e autoridade de um nobre, está sempre precisando de um povo. Pois há alguns designados... Aqui ele vai fazer a hierarquia, ó. Pois há alguns designados para apaziguar os deuses, alguns para presidir os ritos sagrados. Ou seja, o presidente. Então, nós temos lá no culto cristão um presidente. E aqui no culto romano, temos um presidente. Outros para interpretar as previsões do profeta. Aqueles que fazem o augúrio. Então, veja que a mesma hierarquia da religião cristã é a mesma da romana. Vamos conhecer um pouquinho aqui a hierarquia da religião judaica, pessoal. Em Macabeus vai dizer o seguinte, ó. Ele escolheu sacerdotes, sem mancha, cuja vontade estava posta na lei de Deus. E eles purificaram os lugares santos e levaram as pedras que haviam sido contaminadas para um lugar impuro. Antiguidades judaicas do nosso amigo Flavinho, José, vai dizer o seguinte, ó. Quando Moisés distinguiu o tabernáculo em três partes e permitiu que dois deles sacerdotes... Olha a hierarquia judaica. Como um lugar acessível e comum, ele denotava a terra e o mar, pois esses são acessíveis a todos. Mas quando ele separou a terceira divisão para Deus, foi porque o céu é inacessível aos homens. Então, veja que Macabeus está dizendo que existiam sacerdotes. Sacerdotes. José está dizendo aqui novamente, ó. Dois sacerdotes. Ou seja, a hierarquia da religião romana é a mesma da cristã. A hierarquia da religião judaica não é a mesma. A pergunta que não quer calar. JC e o cristianismo judeu ou romano? O Novo Testamento. O Novo Testamento. O Novo Testamento. O Novo Testamento ou romano? O Novo Testamento. O Novo Testamento. Obrigado.